Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pôr nas intenções desta Santa Missa por todos os nossos doadores, os padrinhos, as madrinhas, usará o nosso Evangelho, por todas aquelas pessoas que nos escrevem através dos meios sociais, de redes sociais. Vamos pôr pelas santas almas que estão no purgatório, pela Dona Sandra, especialmente a todos os que nos estão acompanhando no momento, pela TV Aralmos. Vamos pôr o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Olheu-nos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, ouvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazei que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbítero. Com perseverança, põe estas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante. Assim, te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdades e são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis. Confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Grandiosas são as obras do Senhor. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Grandiosas são as obras do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber. E é sábio todo aquele que o pratica, permaneça eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Vinde a mim todos vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos. Cobria-os de beijos e zungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando. Se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tem as dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoa os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da salvação? Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste o óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, então, teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, nosso Senhor revela dois corações. O coração de Simão, o fariseu que o havia convidado para um banquete, e o da pecadora, que também foi ao banquete sem ser convidada, e levou a nosso Senhor um bálsamo e foi até ele pedir perdão. Essa primeira personagem, Simão, convidou nosso Senhor. E que intenção de coração ele tinha? A intenção era para, simplesmente, saber quem era aquele homem extraordinário, aquele homem que todos falavam, e tê-lo mais perto para poder analisá-lo. Vamos ver a primeira atitude desse homem que convidou a nosso Senhor. Ele, na sua primeira intenção, não tinha de tratá-lo como uma personagem importante, porque nós vemos que nosso Senhor o repreende aqui, e quando ele entrou na casa, na casa de Simão, era costume, naquela época, sobretudo, em que a locomoção era feita a pé, com dificuldades, se tinha de chegar até uma distância, de uma distância onde se estava até um outro lugar, havia essa dificuldade, porque eram os meios de locomoção, evidentemente, não eram nem de longe, que nós temos hoje, então os pés eram muito acaminhados, eram muito usados. E com isso, o que acontecia? Por causa da poeira da estrada, por causa de mil circunstâncias, era agradável a pessoa chegar em uma casa e alguém poder dar-lhe uma bacia com água perfumada, quando a pessoa tinha uma certa categoria social, e lavar os pés do convidado. Normalmente, um escravo a fazer isso. Mas também, quando se respia a pessoa em sua porta, na porta da casa, nós tínhamos o que era chamado o ósculo da paz, o ósculo da boa vinda, era a colada que nós temos na Europa desejando ao convidado que seja bem recebido em sua casa. E Simão não fez nada disso. Ele nem ofereceu o ósculo, ele nem ofereceu a Nosso Senhor Jesus Cristo, o lava-pés, que era tão habitual. Por que ele não fez nada disso? Ele não fez nada disso porque ele tinha um interesse meramente material, um interesse que ele queria saber de que se tratava esse personagem. Mas ele sabia, por outro lado, que Nosso Senhor Jesus Cristo era, pertencia à casa real de Davi. Ele sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo era mestre porque Nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma escola, tinha discípulos, tinha pessoas que o seguiam e, sobretudo, sabia da fama de Nosso Senhor através dos milagres. Mas nada disso moveu o coração de Simão. Ele estava impávido e queria apenas se divertir um pouco, vamos dizer assim, para saber quem é esse homem ou tirar informações para levar a piscinete. Agora nós vamos virar a página. Entra uma mulher, que todos sabiam que era um pecador, porque era conhecida na cidade como pecadora. Eles sabiam bem quem era essa mulher. Entra e gera um escândalo, porque era uma reunião de homens. Ela leva consigo um perfume, ajoelha-se diante de Nosso Senhor e começa a oscurar seus pés, a chorar, embalsamar seus pés. E o fariseu se escandaliza. Ela é uma pecadora. Vejam o que ela está fazendo. Mas esse fariseu não leva em consideração o mistério do coração humano. Porque essa pecadora, quando deixou sua casa, quando deixou o lugar de onde saiu para encontrar o Monsenhor, já o Nosso Senhor tinha batido da alma dela e chamado a ela para fazer essa conversão que ela demonstrou depois por lágrimas e pelo gesto do perfume e pedindo perdão a Deus. Enquanto o fariseu, ele também tinha chamado o Nosso Senhor à sua casa e aconteceu o contrário. Ele foi julgado exatamente pelas palavras que ele tinha dito. Não disse palavras. Ele pensou apenas e Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, leu seus pensamentos e deu essa linda pergunta de quem é mais perdoado. Aquele que devia tantas moedas, muitas moedas, ou aquele que devia poucas moedas. Evidente, quem foi perdoado, foi perdoado aquele que devia muitas moedas. E Nosso Senhor respondeu, Simão, tu respondestes corretamente. Ele não respondeu com amor, ele não respondeu com entusiasmo, ele respondeu corretamente, como ele tinha até então tratado o Nosso Senhor corretamente. Um correto que está sempre abaixo daquilo que Nosso Senhor merecia. E ele volta-se para a mulher e diz, teus pecados estão perdoados. Tua fé perdoou-te os pecados. Podeis ir em paz. Agora, Simão não foi perdoado dos pecados. Por que não foi perdoado? Porque ele mesmo não quis ser perdoado. Porque seu coração mistério, volta a dizer, é um coração, o que se dá dentro de um coração humano, da alma humana e misteriosa, ele se fechou por aquele, aquele que veio em sua casa trazer a salvação, que era o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui já algo de um sacramento que nos é dado pela Santa Igreja, que foi instaurado pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os outros sacramentos, que é o sacramento da confissão. Por pior que seja o pecado, por pior que seja a falta, desde que o pecador arrependido procure o confissionário, procure um sacerdote para pôr sua falta, indo com arrependimento, com propósito de emenda. Ele está disposto a pagar aquela penitência que vai receber e vai receber do sacerdote a absoluição. Eu te perdoe os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai aliviado, sai, deixa essa carga de ofensa a Deus e volta para casa justificado como pecador. Vamos pedir muito nessa Santa Missa para que nossos corações estejam sempre no caminho da verdade, no caminho do bem, no caminho do belo. Sempre esse caminho é Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso Senhor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso por Cristo, Senhor nosso. Ele é a Vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir o povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora de Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram Vossa grandeza. Os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos a Seus louvores, dizendo a uma só vós. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-nos a Seus louvores, que amamos sobre elas o Vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o Corpo e o Santo de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai-nos a oferenda ao Senhor. Estando-o para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a Seus discípulos, dizendo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente o Deus e os Seus discípulos, dizendo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. O sangue do meu sangue do meu sangue. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vim-se, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio, nosso Perú João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos. Tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos no convívio dos direitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedi-nos à palavra do Salvador. Informados por seu divino ensinamento, os vamos dizer. Pai nosso que estás nos santos, santificados seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa vida de poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleja os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus. Nossa Maria, Mãe de Deus, orai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós plantamos os degradados Filhos de água A vós suspiramos gerendo e chorando Neste ralho de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nos ouvir E depois deste desterro mostrarai Jesus, bendito fruto Do nosso ventre Ó clarente, ó perdosa Ó dor se sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Glória-nos Deus refugie e fortaleza nossa Atendei propícios Os clamores do vosso povo E pela intercessão da gloriosa Imaculada Virgem Maria Mãe de vosso Filho E do bem-aventurado de São José Castro, esposo de Maria Dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos Ouvir benigno e misericordioso As súplicas que do fundo da alma Nos dirigimos Pela conversão dos pecadores Liberdade e exaltação Da Santa Mãe de Igreja Por Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo Defendereis o combate Sede em nossa proteção Com os ingustos e lazos Do bem-voimônio Subjulgue Deus Instantamente o ririmos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Prestar ao inferno Satanás E aos outros Esquitos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratismo o coração de Jesus Tem de piedade de nós Sacratismo o coração de Jesus Tem de piedade de nós Acratismo o coração de Jesus Legenda Adriana Zanotto